Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Stroiter e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui cara, eu tô com a Gameplay 17. Essa Gameplay aí que, mano, depois que os caras fizeram a atualização, cara, a galera pediu incessantemente aí essa Gameplay. Pra você que não tá situado aí, que arma é essa, mano? E se a FNF2000 Red School, e eu tô jogando também aí com a Dual Desert Eagle Red Shot, mano. Que foi quando, foi as duas armas que foram lançadas aí, duas não, teve mais que foi lançada aí com a atualização. Eu não recordo qual foi, foi a desse mês de setembro, mano. Então, a galera, mano, depois que lançou a atualização, a galera pediu demais, mano. Stroiter faz um vídeo delas. A galera também tava perguntando se eu não ia fazer um vídeo informativo sobre a atualização. Cara, eu pra falar a verdade, uma coisa aí que até outros caras aí já falaram. É porque, mano, pra que eu fazer um vídeo sobre a atualização? Se a Z8 chega lá, faz um vídeo, faz tópicos no fórum lá, mostrando tudo, mano. Pra que eu vou fazer um negócio? Mano, eu não achei necessidade, tá ligado? Até porque tem outros canais no YouTube aí que fazem esse papel muito bem. E tem o fórum da Z8 Games, tem também o vídeo que eles fazem, fica muito bem bolado, então dá pra entender tudo. Então, mano, eu me achei meio que na obrigação não fazer, tá ligado? Mas, beleza, vamos voltar aqui. Eu quero agradecer aqui ao mano Dodô, que foi quem me emprestou a conta aí. Valeu, Dodô. E ele pediu também um salve, então um salve pra você, cara. E eu queria pedir a vocês aqui a permissão se na próxima gameplay eu poderia trazer uma gameplay com a G11. Quem não sabe a G11 aí também foi uma arma nova que chegou com a atualização. É uma arma bem estranha, mano. O design dela é bem estranho mesmo. Sei lá, mano. Parece um pedaço de alumínio assim, tá ligado? Mas é bem estranho mesmo, cara. E eu tô só perguntando pra vocês que sabem aí, mas eu também não tenho certeza se eu vou fazer ou não com ela. Mas voltando aqui ao assunto, vou falar um pouco aí da gameplay, do que eu achei com essa arma. Mano, tá ligado aquela arma que chega assim no crossfire? É uma arma que ela tá lá no crossfire, no jogo, pra ser respeitado, mano. Ela tem um recuo bom, ela tem um dano bom. Ela é uma arma assim que dá pra se jogar, tá ligado? Só que o que, mano, o que eu não tô mais tolerando, mano, é a arma que não mate com um tiro na cabeça do cara tanto de capacete. Vocês vão ver que muita, muita hora aí, como eu tô no modo headshot, muita hora aí, mano, eu bato em frente com os caras e eu atiro na cabeça 86. Senão eu tenho que dar dois tiros na cabeça. Ó, no caso aí desse pop, eu atirei, mano, eu tive que dar outro pra matar. Então, como a galera tá muito capacete, eu sofri um pouco aí pra pegar essa cena, não, essa gameplay aí mais suave. Mano, mas em geral, é uma arma boa, mano. Se você for entrar, sim, eu recomendo navio sem ser de HS, porque, sei lá, você dá um tiro na cabeça e depois desconta no corpo. Mas, mano, eu gostei, eu gostei. A atual Desert Eagle, a atual Desert Eagle eu não gostei, cara, porque, meu Deus, mano, ela é uma Desert Eagle. Vocês vão ver, vai ter uma parte no final aí que eu invado a base dos caras e saio atirando de Desert Eagle. Na cabeça dos caras sai atirando 96, 86 e eu tô atirando de perto, mano. Então, isso foi um negócio aí que, mano, essa arma pra mim aí já não vale mais, tá ligado? Mas, tá bom, já falei aqui da gameplay. E, como sempre nas gameplays aqui, eu tô trazendo um título aí. Um título não, um assunto pra falar aqui, pra não ficar um negócio chato. Eu, primeiramente, mano, eu queria perguntar a vocês o que vocês estão achando de eu trazer esse negócio de trazer a gameplay, comentar por cima e escolher um assunto aqui pra falar com vocês. Eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês estão achando, se isso é legal, se vocês querem um negócio comentado ao vivo. Vocês que decidem aí, cara. Mas, é porque, geralmente, quando eu tenho um assunto assim, eu quero trazer pra vocês bater um papo. Então, eu vou trazer assim, beleza? Só se vocês não gostarem e quiserem ao vivo, aí eu vou trazer o bagulho ao vivo. E é nóis. Mas, beleza. O assunto aí, mano, que a gente vai falar, mas vai ser sobre o CF, cara. Vocês podem ver aí no título, cara. Eu vou falar aqui sobre os hacks, mano. Que, infelizmente, tá voltando aí. O CF, ultimamente, mano, tinha, ultimamente não, há um mês atrás, os caras, até há um mês atrás, os caras tinham feito uma atualização, mano, show, cara. Eu tava jogando de boa, todas as salas se entravam, era muito difícil ter hack. Agora tá voltando os caras lá. Eu não sei o nome daquele hack, mas botou aqueles hacks lá que os nomes da sala mudam, é o Simbox, Simbox Pro. Eu não sei, eu não sei, eu sei que eu vejo lá o nome das salas assim. E agora ele já falou que é hack, então tá voltando. E, mano, eu tava achando que nas últimas gameplays era eu que tava ficando ruim, mano. Mas, eu percebi também, pode ser eu que tô ruim, mano. Mas eu também percebi que é a quantidade de hackers, mano, que tá maior, mano. Então, tá, mano, é só essa gameplay aí, cara. Eu tentei gravar ela sete vezes. Ó, os motivos que eu tentei gravar ela sete vezes. Hack, o CF lagado. Mano, tá, ó, nessa, quando eu peguei essa gameplay aí, tava tendo aquele negócio de 300% de experiência. E, simplesmente, as sete salas que eu entrei, mano, ou não entrava, ou dava erro, lagava toda a sala e caía todo mundo. Ou não entrava, quando você botava entrar na partida, dava um erro. Mano, tava todo lagado o jogo. Isso aí que eu quero entender, mano. Pra que os caras faz um negócio que bota 300% de experiência pra galera, que isso é ótimo. Mas, se não dá nem pra entrar nas salas, cara. Eu não sei se eu tô falando besteira aqui, mano. Mas, eu, eu vivi isso, mano. Vivi, nossa, cara. Mas, eu, eu vi isso, cara. Eu tava tentando entrar nas salas e eu não tava conseguindo. Por causa que tava lagado, mano. O CF tava lagado. Então, cara, é isso aí que eu queria falar também. Sobre os hacks, mano. Que tá voltando aí. Mas, a Z8, assim mesmo com os hacks, tá de parabéns aí. Porque, mano, se, é, eles, há sete meses atrás, eu acho que já fazia um bom tempo que o Crossfire tava vindo aí sem hack. Vinha uma sequência boa. Os caras vinham fazendo atualização. É, vinha colocando coisas boas no jogo. É, e, mano, tava tirando os hacks em geral. A galera, era muito difícil achar um hack na sala. Mas, e agora tá voltando. Eu não sei, eu tomara que os caras, mas eu acho que os caras vão tomar uma coisa pra lá desse aí. Vão, vão, sei lá, atualizar de novo. Mano, é, era só isso aí que eu queria falar mesmo. Eu queria perguntar a vocês aí. Queria perguntar não. Eu queria falar a vocês aí que no último vídeo eu quero agradecer a toda a galera. No último não, mano. No penúltimo vídeo. Queria agradecer a toda a galera aí que me deu dicas construtivas lá sobre o canal. Sobre o que tava achando. É uma dessas, das que mais foi falada. Foi a respeito da duração dos vídeos. Vocês podem ver que esse vídeo aqui já tá maior. Foi porque justamente a galera pediu. Então, mano, vocês pedirem aí, eu faço, mano. Tá ligado que é nóis aqui na parada. Então, é isso aí. Eu queria olhar o salve aqui. Só pra tá turando aí. Que ele, eu me lembrei dele aqui. Ele tava querendo muito o salve. E eu quero agradecer de novo aqui ao Dodô que me prestou a conta aí. Valeu, Dodô. E queria agradecer, mano. Aos 2 mil inscritos, cara. Que eu consegui. Último vídeo aí. Eu postei o vídeo de agradecimento de 2 mil inscritos. Mano, eu fiz um negócio lá sem eu falar. Foi só através de texto. E a galera gostou, mano. Eu pensei que não ia gostar. Mas a galera gostou. Obrigado aí a todos vocês, cara. Eu toda vez digo isso, mano. Mas é porque, cara. Eu fico meio sem que palavra, tá ligado? Pra agradecer, mano. Porque, cara. Faz uma lógica. Sem vocês, eu não vou insistir. Só isso. Só isso aí, mano. Então, cara. Eu agradeço de verdade a vocês. Se você não viu o vídeo de 2 mil inscritos. Não, procuraram. Foi o meu último vídeo. E o penúltimo foi a gameplay da M14BR. Mas eu vou colocar aí no final. Se você quiser clicar pra dar uma olhadinha lá. E é só isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Se você quiser me ajudar. Dá o like, mano. Eu tô com a média de 170 likes aí. E olha aí a parte que eu saí atirando na cabeça dos caras e não matava, mano. Mas beleza. Se você quiser me ajudar, dá o seu like aí. Eu tô com a média de 170 likes. Meu Facebook, meu Twitter tá na descrição. E é só isso aí. Olha como acabou. E é isso aí. Falou, gente. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.